A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Deu saudade, quiser adeusar se foi engano Meu coração não é de pano Eu sei que você quer voltar É bobagem A gente foi feito um pro outro E o corpo só quer o seu corpo Meu coração só sabe te amar Aqui trancado, nesse apartamento O tempo parece parar Por que você não me telefona Pra dizer que também tá ruim Que não dorme pensando em mim Deu saudade Dizer adeusar se foi engano Meu coração não é de pano Eu sei que você quer voltar É bobagem A gente foi feito um pro outro Meu corpo só quer o seu corpo Meu coração só sabe te amar Eu saudade Dizer adeusar se foi engano Meu coração não é de pano Meu coração não é de pano Eu sei que você quer voltar É bobagem É bobagem É bobagem A gente foi feito pro outro Meu corpo só quer o seu corpo Meu coração só sabe te amar Oh, 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 oh Legenda Adriana Zanotto